E agora a segunda surpresa, Stefan Lambiel da Suíça a regressar também ele este ano, mais uma vez pelo mesmo motivo de Eugénie Poluchenko, é o campeão do mundo de 2005 e de 2006, a época passada não competiu, vamos ver o que nos traz então um atleta suíço. Aplausos 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 os braços para acompanhar a mudança, o espetáculo.